Olá, bom dia gente boa do blog. Hoje quero falar sobre o PT, Partido dos Trabalhadores de Catalão. O Partido dos Trabalhadores é o maior partido do Brasil. Nem precisa dizer que temos a melhor presidenta desse país e tivemos o melhor presidente por oito anos, que foi Lula e que é Dilma, consequentemente. Em Goiás, dois deputados federais, quatro deputados estaduais. Em Catalão, nenhum vereador. Em 20 anos, o partido elegeu apenas um vereador pelos méritos dele, não do partido. Ou seja, o PT de Catalão, ao contrário de que alguns desafetos do PT falam, não diminuiu, não está fragilizado e muito menos saiu derrotado dessas últimas eleições. Muito pelo contrário. Pela primeira vez, o PT foi extremamente lembrado e fez um papel relevante nessas eleições. O PT, em Catalão, se você comparar, por exemplo, com o PCdoB, o PCdoB já elegeu três vereadores. Se você comparar com o PDT, também já elegeu três vereadores. Ou seja, partidos menores, mais fracos, com lideranças menos expressivas, elegeu mais vereadores, mais parlamentares que o próprio PT. O PT, em 20 anos, em Catalão, chegou a 200 filiados. No último ano, de 200 foi para 600. Então, o PT, ele vem crescendo, sim, em Catalão. Infelizmente, houve divergências sérias entre os seus dirigentes. E aí, a gata acabou parindo. Eu não tenho dúvidas que o PT está entre os três partidos mais fortes em Catalão. Imagine só um candidato a prefeito de Catalão que seja decente, que seja inteligente, que saiba debater, que se vista, pelo menos, de forma razoável, que seja ético, que seja sério, honesto e que tenha propostas para Catalão. Esse candidato vai descontar. Isso nós não temos dúvidas. O PT de Catalão caminha para lançar candidato a deputado estadual e participar das eleições de 2016 com candidatura própria. Este é o caminho natural. O que deveria ter sido o caminho natural agora, em 2012, também em 2008, também em 2004. Isto aconteceu em 2000. Infelizmente, os ex-dirigentes do PT, não souberam fazer o partido crescer. Eu não tenho dúvidas que o partido dos trabalhadores, o PT de Catalão, cada dia se fortalece rumo a disputar efetivamente o poder em nossa cidade. Quem viver, verá. E se engana quem acredita que o PT saiu menor. Pelo contrário, o PT saiu maior. Quem saiu foram os menores. As pessoas por 20 anos usaram o partido apenas por interesses particulares. Partido é grupo. O PT de Catalão, com certeza, está tendo um grupo mais forte e organizado.